A investigação criminal é um verdadeiro quebra-cabeças, que precisa ser montado a cada dia. E muitas das peças necessárias para desvendar o crime vem por meio de denúncias. Mas você sabe como funciona esse sistema? O Igor Domaceno mostra pra gente. Na maioria das vezes, a denúncia é o primeiro passo para a elucidação de um crime. Por isso, a Polícia Civil do Distrito Federal selecionou profissionais específicos que ficam nesse prédio para recolher informações e fazer contato direto com os denunciantes. A população do Distrito Federal é o olho e o ouvido da Polícia Civil nas ruas. Não tem como a gente ter acesso a todos os locais, todos os lugares, 24 horas por dia. Por isso, a gente conta com o apoio da população para fazer denúncias anônimas. O passo a passo é simples. O denunciante entra em contato com a polícia pelo 197 ou por esses outros canais de denúncias que a gente colocou aí na sua tela. Em seguida, o agente de polícia atende a ligação e colhe os dados. Diz que denúncia é bom dia. Pois não? Qual o crime? Os dados colhidos são registrados nesse sistema que foi desenvolvido exclusivamente para registrar as denúncias. Cada delegacia de polícia do Distrito Federal tem acesso a esse sistema. E todas as delegacias têm um agente que fica de prontidão para colher os dados e começar as diligências. E sabe aquela história de que a denúncia é anônima? Ela procede. Nem as delegacias sabem quem denunciou. É isso mesmo, doutor? Exatamente. Todas as informações que são passadas, nós temos o cuidado de não identificar de maneira alguma o denunciante. Por exemplo, quando a informação vem da seguinte forma. Ah, eu sou um vizinho e quero denunciar. Ou meu tio cometeu determinado crime. Esses dados são suprimidos. E o que são repassados para as delegacias são aquelas informações imprescindíveis para a elucidação do crime ou a prisão do criminoso. Isso pode até aumentar a confiança da população para denunciar cada vez mais crimes, né? Com certeza. Esse cuidado que nós temos, ele é de suma importância. Porque nós estamos falando ali de pessoas que podem ter alta periculosidade e isso pode acarretar ali alguma retaliação para o denunciante. E essa proteção que o denunciante tem do sigilo, ela é legal. Então, a polícia toma todo esse cuidado para que a fonte e os dados ali sejam preservados. Nem as delegacias, elas têm acesso a essas informações dos denunciantes. No Distrito Federal, cerca de 23 mil denúncias são registradas por ano. Uma média de 60 por dia. Segundo a polícia, as informações são fundamentais na solução de grandes crimes. É importantíssimo, por exemplo, no caso da chacina que ocorreu e abalou o Distrito Federal nos últimos dias. Só para esse caso foram mais de 20 denúncias que revelaram fatos importantes que ajudaram a delegacia responsável para entender alguns aspectos. Às vezes a denunciante pode até achar que é pequeno, mas ajuda muito a delegacia, a investigação, a entender, ligar alguns pontos. Então, é importante que aquela pessoa tenha acesso a determinado fato que ela entende ser criminoso, que ela ligue para nós, ligue e revele esse fato para que a gente possa compreender esse fato criminoso.